Estão me ouvindo? Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, um orgulho de estar aqui representando o Banco do Brasil, nesse evento de proporção mundial, que é o Fórum Internacional de Software Livre, nessa 15ª edição. O tema de hoje será Sustentabilidade e Software Livre no Banco do Brasil. A palestra será ministrada pelos colegas José Doralvino Sena, formado em Administração, gestor do Banco do Brasil, e a colega aqui, à minha esquerda, Lídia Cristina Bueno-Chamelete. É um tema que é muito importante hoje, haja visto que as empresas procuram manter os seus ambientes em processos que garantam respeito à natureza, respeito à sociedade, respeito aos nossos recursos naturais. O reaproveitamento está cada vez sendo mais exigido pelo mercado, nos processos industriais, nos processos de trabalho, economizar papel, economizar água, economizar energia elétrica. Então, que a gente possa fazer isso, sempre, jogar o lixo no lixo, separar o lixo. Então, a palestra tem esse tema, e, como o Software Livre, ele tem esse apoio forte, na questão de você poder reutilizar recursos, que antes eram descartáveis. Então, vou passar aqui a palavra para o meu colega José Doralvino Sena, para iniciar essa apresentação. E, perdão, uma retificação. Eu vou passar a palavra aqui para a minha esquerda, a colega Lídia Cristina Bueno-Chamelete, para iniciar essa apresentação. Espero que todos possam aproveitar dúvidas ao final, podem também ser feitas durante a apresentação. Peço que levantem a mão. E, boa palestra a todos, e obrigado mais uma vez por estarem aqui. Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo também? Meu nome é Lídia, eu trabalho no Banco do Brasil. A gente antes era pertencer a uma equipe que era específica de Software Livre. Hoje a gente já trata de outros assuntos dentro da equipe, mas continuamos com vários softwares e temos servido de referência ainda dentro da empresa para esse tipo de tecnologia. A gente vai falar aqui, isso aqui é um resumo do que a gente vai falar, a gente vai dar uma visão geral do Banco do Brasil, o que é a responsabilidade sociobunetal dentro do banco, o software livre e as questões de TI verde e sustentabilidade mesmo. Quando a gente fala de software livre e sustentabilidade, tem muito a ver os dois assuntos, os dois temas. Geralmente, base ainda mesmo no tipo de ideologia, do mesmo tipo de doutrina, de liberdade, de fazer o certo, de cooperação, de estarmos sempre reaproveitando as coisas, porque o mundo tem recursos escassos, mas as mentes não, e eu acho que elas têm que se ajudar de todas as formas. Pode passar? Tá, então aqui um breve histórico do Banco do Brasil, a empresa que a gente está representando. Então, o Banco do Brasil é uma empresa de mais de 200 anos, uma das únicas no mundo hoje em dia que chegou nesse patamar. A maior instituição financeira da América Latina, tem atuação em 24 países. Tem países que têm uma atuação mais forte, outros menores, mas mesmo assim, você tem uma empresa que é multinacional. Hoje nós temos mais de 19.100 pontos de atendimentos próprios, entre agências, postos de atendimento, pontos de atendimento eletrônico, que são só aqueles TA's, e 16.400 pontos conveniados, com a chancela do Mais BB e do Banco Postal. São mais de 61 milhões de clientes, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, governo, pessoas que só têm algum tipo de investimento, que são ali os pilares que a gente atende, que é atacado, varejo, governo, recursos de terceiros. E mais de 20 empresas coligadas, controladas, você vê que tem aí uma gama, tem a BB Tecnologia, que era a antiga cobra, tem BB Seguridade, BB Turismo, tudo que você vê, geralmente, tem a marca BB, fora aquelas que o banco entrou com participação, como o Banco Votorantim, entre outros. Mais de 115 mil funcionários, atendidos por uma infraestrutura tecnológica dispersa em praticamente todo o Brasil. Hoje a gente atende com os nossos pontos próprios, mais os pontos de parceria, a gente hoje está presente em todos os municípios brasileiros. Passar agora para o colega Duralvino, que vai tratar um pouco. Bom, obrigado aí. Uma boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. É sempre bom, eu sou daqui de Porto Alegre, moro há 15 anos em Brasília, é sempre bom retornar aqui para essas atividades, encontrar o povo gaúcho aqui, o calor do povo gaúcho. E é importante, numa palestra que nem essa, que a gente vai discutir sustentabilidade, software livre, ver na plateia tanta gente jovem. Sustentabilidade tem tudo a ver com a juventude, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo o futuro, o futuro do planeta. Então, quando tu vai discutir uma empresa que nem o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, uma empresa que pertence à sociedade, ao povo brasileiro, é importante aí ter a noção que essa empresa, ela tem que ter um retorno diferente, que deveria ter uma empresa que é meramente uma empresa privada. Há uma diferença fundamental nisso. E o Banco do Brasil procura, nesse sentido, então, dar essa resposta à sociedade brasileira, de várias maneiras. Aqui nós discutimos uma delas. A questão da sustentabilidade, a relação com o software livre, e a relação que existe daí, como empresa pública, com a sociedade, com vocês também, e o que tem a ver tudo isso, nesse contexto que a gente vive hoje em dia. Se a gente pensar o software livre, é uma ferramenta de compartilhamento, é uma coisa que, com graça, que une, e que é generosa, que distribui. Entendeu? Esse é o princípio ideológico, da geração do conhecimento, através do software livre. O Banco do Brasil é uma empresa pública, que tem a mesma natureza. É natural existir uma sinergia, entre o Banco do Brasil, e o software livre. Isso se combinando na área de tecnologia, a gente avança mais ainda, e chega na discussão de sustentabilidade. Você pode ver ali um prédiozinho, que está construído ali, aquele prédio ali, fala sobre sustentabilidade. E o que é sustentabilidade, o conceito atual, que a gente construiu, ao longo dos anos, e reelaboramos na Rio Mais 20, que a gente participou lá, desse processo. Uma coisa para ser sustentável, ela tem que ser, primeiro, ecologicamente correta, é importante, está no próprio conceito da sustentabilidade, ela tem que ser socialmente justa, ela também tem que ser economicamente viável, e o conceito introduzido na Rio Mais 20, que ela tem que ser culturalmente diverso. É muito importante combinar esses fatores, porque ele tem um equilíbrio, aquele prédio, que é a sustentabilidade, ele só se mantém estável, se os quatro fatores tiverem a mesma importância. Se um deles for menos importante que o outro, a casa cai, o teto cai, e aí acaba o conceito de sustentabilidade. Até porque hoje em dia, como sustentabilidade também é uma moda no mercado, a gente vê muito a prática aí, do greenwashing, ou seja, as pessoas fazem espuma, para dizer que uma coisa é sustentável, e você vai ver, não é tão sustentável assim. É aquelas propagandas enganosas. E nós, no Banco do Brasil, não fazemos propaganda enganosa. A gente conhece a verdade, e a pratica. Tanto é que o Banco do Brasil é reconhecido, em vários níveis. O Banco do Brasil foi, recentemente agora, reconhecido como a única empresa brasileira listada na categoria de bancos. As empresas mais éticas do mundo. Nós trabalhamos e construímos essa ética internamente com um foro de sustentabilidade dentro do banco. A gente criou uma agenda 21, para que todos esses princípios fossem desenvolvidos para todos os funcionários do banco. Você viu o tamanho do banco ali antes? O banco tem mais de 115 mil funcionários, milhares de pontos de atendimento e agências, quer dizer, nós temos que ter uma política que isso chegue para todos os funcionários, para que a própria empresa possa se comunicar com a população e seus clientes, e colocar isso para as pessoas, e as pessoas possam ver, possa ser tangibilizado, essa prática sustentável. Nós temos negócios sustentáveis, nós temos o DRS, que é o Desenvolvimento Regional Sustentável, que é uma prática do banco, que procura trabalhar atividades no campo e na cidade, que sejam atividades com um plano de negócio sustentável, ou seja, que não seja agressiva a natureza, e que tenha aqueles quatro princípios ali. Nós trabalhamos internamente em Ecoficiência, eu vou explicar depois vocês como é que funciona isso, e o nosso reconhecimento é nacional, também internacional, além do prêmio que a gente ganhou de empresa ética. A gente participa do DJSI, que é o Índice de Sustentabilidade do Dow Jones. É uma bolsa paralela ao Dow Jones, que tem mais de 25 mil empresas no mundo que concorrem, e só 200 ficam lá. Uma delas é o Banco do Brasil. Há dois anos nós participamos desse índice. É uma coisa importantíssima, é um reconhecimento internacional. Muitos tentam, o Banco do Brasil consegue. E também o ISI, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Nós somos reconhecidos também aqui como uma empresa sustentável, e que com práticas sustentáveis. Respeitado aqueles princípios, ou seja, socialmente justa, economicamente viável, ecologicamente correta, e culturalmente diversa. Porque tem que respeitar a cultura das pessoas. Tu quer fazer um programa, digamos, de desenvolvimento na região, por exemplo, Nordeste, tu não vai lá no meio do deserto, lá da Caatinga, plantar alface, entendeu? Tu tem que trabalhar com a cultura local, com os produtos locais. Então, essas são as questões que se combinam. Pode tocar... Ah, antes de tocar adiante, volta um pouquinho. Aqueles 3R aí. O pessoal conhece os 3Rs aqui? Tem gente que já bota 5Rs, né? A gente está tentando ainda consolidar os 3, depois chega nos 5. Mas alguém conhece os 3Rs aqui? Quem conhece, levanta o braço aí. Vai ganhar o tablet agora, quem conhece. As 3Rs é o seguinte, é o princípio de como é que a gente faz, ideologicamente, a vida da gente e a vida de uma empresa. A gente tem que reduzir, reutilizar e reciclar. O primeiro ponto é reduzir por quê? O grande problema que existe hoje, e depois vamos ver no processo, é essa questão da oferta de consumo que existe. Eu, recente, quando me separei, fui morar sozinho, no maior ponto comecei a olhar meu lixo, fui ver quanta coisa que eu jogava fora, por quê? Porque eu comprava demais. Eu não sabia dimensionar as coisas que eu comprava, quer dizer, aí começou a me cair a ficha, né? Pra que tanta coisa, e aí depois eu começo a desperdiçar. Os Estados Unidos, por exemplo, consome metade dos alimentos do mundo, só que ele desperdiça metade do que consome, vai pro lixo. A produção brasileira mesmo, um terço da produção brasileira se perde entre a produção de alimentos e até a chegada na casa da pessoa. Então, quer dizer, se a gente reduzir, a gente evita o desperdício. Se a gente reutiliza, a gente para de gerar resíduo. Hoje em dia não é mais lixo, pessoal. O tratamento técnico hoje é resíduo. E se a gente reutiliza, a gente também dá uma destinação pra uma coisa que poderia virar um lixo, e a gente passa a utilizar de novo, em casa, de um jeito que dá pra se dar. E no último instante, pra que não vire uma coisa que seja jogada fora, a gente pode reciclar isso aí. Ou seja, pegar a garfa PET e virar alguma coisa, virar saco plástico, muita coisa, quer dizer, existem várias maneiras de reciclar. Isso é importante por quê, pessoal? A gente só tem um planeta. E os recursos do planeta estão esgotando, e rapidamente. A população aumenta, o consumo aumenta, essa sociedade tem que repensar, vocês que são jovens, vocês que são o futuro desse planeta, tem que repensar os hábitos de vocês. Será que eu tenho que ter o 4S, o 5S, o 6S? Quer dizer, ah não, eu tenho que ter, porque agora todos os meus colegas têm que comprar um. Aí o outro, ah, tu joga fora, joga no lixo. Onde é que vai parar tudo isso? Você entendeu? Tem que pensar nessa questão toda, nossos hábitos de consumo, a não ser que alguém que tenha comprado aquela passagem, tenha sorteado aquela turma que vai pra Marte, né? Que daí vai poder viver em outro planeta, poluir, sujar a vontade lá. Aqui não, aqui esgotou. Acendeu, a luz não é amarela, a luz é laranja, já quase vermelha. Então tem que pensar nisso, pessoal. Hábitos de consumo, porque se a gente não pratica, se a gente não pensa nos 3R, se a gente não traz pra dentro da gente esses conceitos, vira papo furado. A gente continua gerando lixo, sabe? Que daí é lixo mesmo, que não tem utilidade nenhuma, não é resíduo. A gente não recicla, não reutiliza, não reduz. Às vezes não bota nem o resíduo, o vidro ou o papel no lixo certo, no lugar certo, onde não tem o coletor. Nem isso às vezes se faz. Está lá os coletores, marcado a cor, escrito o nome que tem, e aí às vezes sempre tem um espírito de porco lá que pega o vidro, bota no lugar do papel, pega a lata, bota no lugar do lixo orgânico, quer dizer, pensar nisso, pessoal. Adiante. É contigo, Lidy, agora. Obrigada, Adoro. Bom, dentro desse conceito, como a gente está em um evento de tecnologia, a gente vai apresentar também aqui como é que é o parque tecnológico hoje do Banco do Brasil e onde a gente está inserido e precisa desse tipo de conscientização e desse tipo, desses modelos de ações. Então, hoje, os ambientes computacionais do banco a gente divide em três grandes ambientes, que é o ambiente de automação bancária, automação de agências, que eu acho que é o que a maioria das pessoas aqui tem contato. Tem o ambiente de escritórios, que é uma área mais estratégica, onde tem as diretorias do banco, as superintendências, as vice-presidências. E tem o Complexo Central de Tecnologia, que é onde roda todo o processamento do Banco do Brasil hoje. Toda conta corrente, todo débito, crédito, fundos, tudo que vocês têm hoje de produto do Banco do Brasil roda lá em Brasília e nos nossos ambientes. Então, se você for olhar ali em números, igual a gente falou, os números do banco são sempre muito grandes. Então, em agência, nós temos hoje 7.200 agências e paves, que são ambientes físicos mesmo do Banco do Brasil, que são esses que vocês visitam no dia a dia. São 7.200 servidores, 120 mil estações de trabalho, são compostos de 44 mil terminais de autoatendimento, tem mais de 16 mil terminais, eu não sei se vocês já foram em agência, mas aqueles terminais de chamada de cliente e direcionamento do atendimento, dispensador de senha e chamada de cliente. 300 estações de central de atendimento e 15 mil impressoras. Esse é um dado que a gente nunca tinha colocado, eu achei até interessante, que a gente fala, nossa, quem vai ter 15 mil impressoras? E é um ambiente super crítico e controlado. Então, tudo que roda nesses ambientes, a gente sabe direitinho. O ambiente de automação de escritório já é um ambiente mais aberto, ele tem uma grande diversidade de aplicativos e soluções, ele é distribuído em 350 prédios no Brasil inteiro, com mais de mil servidores e 40 mil estações de trabalho. E tem ainda o ambiente do complexo central de tecnologia, que é composto ali do CCT e do data center, que hoje a gente tem nesse ambiente 17 mil frames, 470 high-ends, que são servidores de grande porte também. Só de armazenamento, a gente tem 6 petabytes, só de disco, fora a fitoteca, que tem todo o backup dos dados do banco. 80 servidores de contingência, aqueles 7.200 servidores de agência, se por acaso um daqueles para de operar transação mesmo, de agência, eles vêm aqui no nosso complexo central e fazem as operações. E é um ambiente também que tem uma grande diversidade de softwares, toda a parte de desenvolvimento, são várias linguagens de programação, são vários modelos, de processos e negócios. Pode passar. Em termos de software livre, o que a gente tem nesses ambientes? Hoje a gente falou, um dos maiores cases de software livre do mundo, se a gente for pensar, de LibreOffice e Firefox, a gente tem mais de 150 mil estações de trabalho, só estações de trabalho com esses softwares instalados. Tem, de Linux mesmo, são mais de 97 mil estações de atendimento. Então, provavelmente, quando vocês forem em um agente, se vocês forem em um caixa, se vocês forem atendidos, se vocês olharem lá, vai ter um Linux rodando naquele equipamento. 300 estações da central de atendimento, são todos os softwares livres também, os 7.200 servidores de agência, todos em Linux, 80 servidores de contingência, também Linux, 220 imagens em Linux, ou seja, no mainframe a gente usa muito, mais de 1.750 VMs high-end. Se você for olhar, cada uma dessas é um servidor, de grande porte, que faz processamento de vários tipos de operações dentro do banco, de negócio, quanto estratégico, quanto processos, enfim, tudo. E, entre outros, muitos softwares que a gente usa, a gente citou ali alguns, Post, Grimai SQL, Eclipse, Moodle, Squid, OpenAM, Ganglia, Media Week, Lime Survey, e é uma infinidade. A gente tem um, todo o nosso inventário de hardware e software, hoje, sendo rodado com OCS, que é uma solução em software livre também, em todos os ambientes, ele roda, e então faz esse inventário de hardware e software. Bom, a gente está fazendo um bate-bola, vai voltar para o Doral Vina agora. Conversar com vocês, caminhando, ficar sentado aqui é muito chato, muito parado esse troço. Bom, pessoal, TEI Verde, o que é TEI Verde? TEI Verde é um trabalho que a gente faz, eu sou gestor desse projeto de TEI Verde no Banco do Brasil, a gente faz o quê? A gente aplica aqueles princípios da sustentabilidade, os quatro princípios, depois o cara que foi sorteado para o tablet, só vai ganhar se quiser dizer os quatro princípios da sustentabilidade, tem o decorado, é aplicar isso dentro do ambiente nosso tecnológico. Ou seja, você tem que criar um sistema de gestão ambiental, você tem que construir a promoção social e a eficiência energética. Você tem que construir esse sistema todo, para que o teu processo de tecnologia, desde que tu compre o equipamento, tu planeja o uso dele, e depois planeja o descarte dele, seja feito de forma sustentável. Você não pode simplesmente se preocupar só com a compra. Tem que ter a logística reversa, para quando aquele equipamento chega ao final dele, tem que ter uma destinação sustentável para ele, e quando tu faz o teu processo, tem que pensar o seguinte, esse equipamento tem que consumir menos recursos, menos luz, entendeu? Depois, mais tarde, vocês vão ver como é que funciona isso aí na prática. Mas vejam bem, pessoal, TEI Verde é o quê? É tu pensar de forma sustentável o teu processo de trabalho, dentro da tecnologia da informação. Pode tocar adiante aí? E para isso, a gente tem que ter um sistema de gestão ambiental. A gente está construindo um sistema de gestão ambiental no banco, para que desde o processo de compras e aquisições, até o processo de descarte, nós temos uma tecnologia, aplicativos, e uma gestão sobre isso, que essa é uma exigência do mercado, é uma exigência nossa, de nós mesmos, para que a gente tenha a noção de tudo que está sendo feito. A gente está dando os primeiros passos agora, construindo agora os pontos fundamentais para que se construa, que é isso, ou seja, tu tem que ter esse conjunto de procedimentos. Isso tem que ser mapeado, tem que saber quanto que isso está gerando de economia, quanto menos água tu está consumindo, quantas árvores tu está deixando de derrubar, quanto tu está fazendo de captura de carbono, ou seja, tudo isso aí tem que ser medido, para que tu tenha realmente dados para mostrar para as pessoas. E o Banco do Brasil, que é um banco público, tem sempre que prestar contas à sociedade. E essa é uma forma. Os benefícios que tu tem, tu tem diferencial competitivo, vocês viram ali, o Banco do Brasil, até inclusive não apareceu ali, mas no ano passado, ele foi escolhido pela revista Época, como a instituição financeira mais sustentável do Brasil. Por quê? Eles investigaram os vários bancos, e viram, o Banco do Brasil é o banco que tem a maior prática sustentável. Então, tu é reconhecido, e isso gera valor, isso agrega valor à marca. Tu tem ganhos financeiros também, porque quando tu usa menos recursos, tu gasta menos luz, água, papel, essa história toda. Isso dá um ganho econômico. Aquilo que eu falei, é economicamente viável para ser sustentável. E tu tem melhoria nos teus processos todos, por quê? Porque tu é avaliado externamente, tu tem que mostrar externamente que aquilo que tu fala, está incorporado aos teus processos, e está incorporado à prática dos teus funcionários. O que a gente quer é o seguinte, a gente não quer só ganhar prêmio e prestar conta de valores, digamos assim, físicos. A gente quer que os funcionários, a gente quer disputar corações e mentes dos funcionários, para que esse pessoal leve para a sua casa, para o seu condomínio, para a sua prática de vida, essa prática sustentável. Não se esgote só na empresa. Ele passa a ser uma, a vivência sustentável na sua casa, no seu lar, ou seja, passa a incorporar a vida dele. Adiante. Nós estamos perseguindo hoje, o ISO 14001. Eu sou auditor do ISO 14001, tem pessoas na minha equipe também. O que a gente quer com o ISO 14001? Certificar que aqueles prédios do banco têm uma prática totalmente sustentável. Isso é uma ISO, ou seja, tem uma norma com uma série de princípios e requisitos, que tu tem que obedecer, e a gente trabalha em cima disso. A base de tudo é o SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Tem que fazer a gestão ambiental correta do troço. O que acontece? O Brasil hoje é o 13º país no mundo no ranking das certificações. A gente quer aumentar esse potencial do Brasil, colocando vários prédios do banco, como o ISO 14001. Nós já temos um, que é o Odifício Altino Arantes, lá em São Paulo. Inclusive, semana retrasada, eu fui a São Paulo, que eu sou auditor interno, fazia auditoria lá, para preparar para a recertificação por mais três anos desse prédio. E lá em Brasília, nós estamos lutando para que o Complexo Central de Tecnologia também tenha aí os 14001, a Cidade Digital, que é um prédio que a gente tem em associação com a Caixa, também tenha 14001, e o Centro Cultural, o Banco do Brasil em Brasília, o Odifício da Casa do Neves, também tem. Então, é um trabalho muito intenso que a gente está fazendo nesse sentido. Adiante. Para que tudo isso, pessoal? Além da questão da promoção, nós temos uma questão legal. foi criada a Lei nº 12.305, em 2010, e essa lei é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, não tem mais lixo. Agora é resíduo sólido. E tem que ter uma gestão disso. Todas as empresas têm que ter gestão disso. O maior problema que tem hoje, numa empresa que nem o Banco do Brasil, e no sistema financeiro, é o resíduo eletroeletrônico. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos vários convênios nesse sentido. Um dos mais importantes é com os maristas, que a gente passa os nossos resíduos eletroeletrônicos, e os maristas fazem uma meta-reciclagem disso, transformando uma série de coisas. Quando você vê lá o estante dos maristas, aqueles trabalhos que eles fazem maravilhosos ali, tem muita crise dos equipamentos ali que eram inservíveis no banco, e ali passam a ter uma utilidade, e não viram, entendeu, resíduos jogados na rua. E o Banco do Brasil investe nisso por quê? Porque com a gestão, o sistema de gestão ambiental e a ISO, nós temos isso aí, e também nós temos um programa nosso de ecoeficiência. Toca a frente aí. O ecoeficiência, o que que é? Tu cria um programa dentro da empresa para que todos os funcionários aprendam no seu dia a dia a fazer o uso racional dos recursos. Tá? A gente está... Ou, volta, volta. Recondicionamento de cartucho. Você não sabe a quantidade de tôner que a gente gasta. Quando a gente começou a trabalhar com esse programa dentro do banco, e fazer recondicionamento de cartucho, a gente está economizando por ano 50 milhões de reais. Por ano. Tá? Com recondicionamento, em vez de usar o cartucho zero. Evitando que, se tu recondiciona, tu não joga o cartucho para ser reciclado, coisa parecida. Tu reutiliza mesmo ele. Reutilizar o R é aquele, pessoal, que a gente falou. Conservação de energia, a gente faz também. Racionalização da impressão. A gente procura diminuir a quantidade de papel impresso no banco. Uso racional da água. E a coleta seletiva, que é a base do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que estava na tela anterior. O que mais tem aí para nós, agora adiante? A gente tem metas ali, pessoal. A gente estabelece meta para as agências do banco e para todas as dependências de redução de consumo. Aí o pessoal vai dizer para mim assim, pô, mas 2% é muito pouco ao ano. Você não sabe o que representa para uma empresa do tamanho do banco 2% ao ano. E a gente tem que entender o seguinte. A meta de consumo, de redução de consumo, ela tende a se esgotar. Você entende? No primeiro momento, economizar 2% é fácil. A cada ano que passa, fica mais difícil. Tu tem que espremer, sabe? Espremer para poder economizar 2%. Então, por isso que a gente trabalha com uma meta realista para que as pessoas consigam atingir. E também a seletividade. Destinação dos resíduos recicláveis, com cooperativas de recicláveis, não só no DF, mas em todo o país. Ou seja, o banco separa seus resíduos, papel separado, o resíduo eletroeletrônico, para que as cooperativas utilizem isso de forma sustentável e não seja jogado em qualquer lugar. Esse é um grande trabalho nosso. Adiante! E nós temos também outras iniciativas bastante importantes. Vocês já viram aquelas... Quando você vai comprar uma geladeira, um fogão, você vê aquele selo que tem Procel, né? Aquele selo ali é um selo de eficiência energética. A Procel também certifica, através do Procel edifica, é prédios. Então, o nosso prédio da tecnologia em Brasília, ele tem o selo de classificação A, que é o mais alto, pelo sistema envoltório, do jeito que ele é feito em Brasília. Ele é feito de uma maneira tal, para economizar recursos, até o alinhamento, e umas flanas que tem em frente às janelas, para que não esquente demais o prédio, e não precisa usar tanto ar-condicionado. Então, toda a construção dele é certificada pelo Procel, com nota A, que é a mais alta que tem. E, além disso, estão vendo o desenho da casa aqui, pessoal? Nós temos lá, cisternas que coletam a água da chuva. Não sei se vocês sabem, em Brasília tem seis meses que chove para caramba, depois seis meses que seca. Então, a gente guarda, faz aquela história da cigarra e da formiga, a gente guarda, na época de excesso de chuvas, a água, para que seja utilizada depois no jardim, na lavagem da calçada, essa história toda dentro do banco, e inclusive também para a parte de banheiros. A água que tem lá é reciclada, essa água da chuva é usada. Então, isso ajuda a economizar, economizar natureza, economizar recursos, e, ao mesmo tempo, nos preparar nesse período de seca. Adiante. Eficiência energética, a gente tem, aí que são dados mais técnicos, mas é importante saber ali, os valores que a gente consegue economizar, entendeu? Com o tipo de trabalho que a gente faz de eficiência energética. 17 milhões. Eu falei antes, 50 milhões em cartucho. 17 milhões em energia. E aí, pessoal, essa aqui é muito boa. A nova fatura do cartão de crédito. A nova fatura do cartão de crédito, eliminando e fazendo trabalho só, com ela impressa, isso aí dá mais ou menos 175 mil árvores por ano. Você entendeu? Além do economizamento de 18 milhões. Porque a gente não gera o papel, você faz o boleto eletrônico, você para de emitir papel. A gente também agora parou de fornecer extrato para cliente. Ah, foi uma grita. Cadê meu extrato? O cara tem um extrato lá de duas páginas com só um lançamento, né? Imagina, derruba uma árvore para ter um lançamento lá na conta e guardar em casa. A gente inibiu o extrato, ele está disponível via internet, o cliente pode pegar na agência, mas não tem mais aquela geração daquele extrato. O extrato tem um envelope também, quer dizer, quanto papel era gasto ali. E a gente parou com isso. Adiante? Tá? Esse aqui é sensacional, cara. Esse aqui é um projeto piloto nosso, que a gente começou há um tempo atrás, que é o quiosque solar. Esse é um trabalho nosso com a Universidade Federal da Bahia, um colega nosso, o pessoal de lá desenvolveu. Ou seja, vocês imaginam, cara, um quiosque desse de praia, que todo mundo já viu que esse quiosque fechadinho que tem no banco. Esse quiosque fica dentro da Universidade Federal da Bahia, ele funciona só com energia solar. Além do que, ele é programado para quando períodos que ele tem a captação de energia e está sobrando, ele remeter essa energia para a rede e inclusive ganhar com isso. ou seja, é uma iniciativa sensacional. Esse projeto começou em 13 ou 15 de março do ano passado, completou um ano agora. A gente está no processo agora de validação para ver como é que a gente pode pegar e espalhar isso para todo o Brasil. A gente tem uma costa maravilhosa, quer dizer, praia, sol para caramba, o Brasil, o país do sol, aproveitar isso. Imagina o nosso quiosque no Brasil inteiro com energia solar, o quanto terá de economia. Ou seja, o quiosque é energia solar, lá dentro os equipamentos com software livre, quer dizer, o Banco do Brasil, o Banco Público, quanto a coisa que se constrói, que a energia maravilhosa que você tem de uma empresa aqui no Banco e a resposta que a gente dá para a sociedade. O nosso papel a gente está fazendo, pessoal. Adiante. Além disso, pessoal, tem um trabalho que a gente faz aí que é participar da FEBRABAN. Na FEBRABAN tem a Comissão de Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade. não é por acaso que o coordenador dessa comissão é o nosso diretor da área de desenvolvimento sustentável do banco, o Rodrigo, que mandou um abraço para vocês aqui. Ele participa lá e essa comissão que foi feita a discussão da autorregulamentação da sustentabilidade que foi publicada agora pelo Banco Central para todos os bancos. Ou seja, agora virou uma norma do Banco Central para todos os bancos. Foi uma discussão muito boa, a gente participou daquilo lá e foi importante porque os bancos criaram um sistema de autorregulamentação. Olha, isso aí é o equivalente do marco civil da internet para o sistema financeiro na área de sustentabilidade. A importância é muito grande. Mas você tem uma ideia, pessoal, 25% hoje do lixo eletroeletrônico ele é gerado pelo consumidor privado. Ou seja, e tem um acordo com as empresas que esse lixo eletroeletrônico ele vai ter que ser recolhido pelos próprios produtores nas lojas. Esse é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Só que é 25% da geração de resíduo eletroeletrônico. O sistema financeiro produz 38% do resíduo eletroeletrônico do país. Vocês imaginam. Tem que ter um trabalho em cima disso. Para isso, a FIBABREC criou um grupo de trabalho chamado GTTI Verde. Eu sou coordenador desse GT e nós estamos construindo uma cartilha para todos os bancos para que os bancos, ou seja, as experiências que a gente já tem exitosa no Banco do Brasil, exitosa com A e X, pessoal, não é com H e S. Essa experiência do Banco do Brasil seja prospectada para os outros bancos também, através de uma cartilha e tenha práticas sustentáveis. Então, essa coisa muito importante é a gente culpar esse papel, culpar esse espaço, fazer essa discussão, fazer a diferença, fazer acontecer. Porque, às vezes, as pessoas reclamam muito das coisas, reclamam que o planeta está poluído, reclamam que tem desperdício, mas tu vai ver, não fazem nada. A gente está fazendo a diferença e fazendo esse trabalho, pessoal. A gente está fazendo esse trabalho dentro da construção desse grupo, dessa área de RSA dentro do Banco do Brasil, não por acaso, começou em 2003. E esse trabalho é muito importante, que gera esse exemplo para o mercado, que gera esse exemplo para toda a sociedade, que é o compromisso do Banco do Brasil, que é uma empresa pública, uma empresa que presta contra a sociedade, porque ele pertence à sociedade brasileira. Esse é o grande diferencial. Então, esse trabalho dá orgulho do que a gente está fazendo lá dentro, por quê? Porque quando a gente faz uma discussão pessoal de sustentabilidade, a grande importância que tem nesse tema é que ele não seja uma discussão só de números, que seja uma discussão com os funcionários, com a sociedade, porque a gente quer o quê? A gente quer a transformação, e a gente falou lá do culturamento inverso. O maior problema que a gente encontra quando faz essa discussão é a cultura, a cabeça das pessoas. Tu pegar e botar uma meta quantitativa para economizar água, economizar luz, botar os lixos, o lixo não, os coletores para coleta seletiva, isso aí é uma coisa, não é difícil, é fácil. Agora, mudar a cultura das pessoas, acostumar as pessoas que aquilo tem que ser feito, que o papel tem que ser colocado no coletor de papel, sabe? Que as pessoas têm que reduzir o seu consumo, que as pessoas têm que reutilizar as coisas que têm, que as pessoas têm que gerar menos resíduo, essa é a coisa mais difícil que tem. Ainda, nós estamos em pleno século XXI, essa discussão aqui em Porto Alegre começou lá na década de 60, quando discutia aquela empresa Borregar, que poluía aqui em Porto Alegre, quer dizer, aqui a maioria de partes de vocês aí nem era nascida naquela época, começou lá aquela discussão, começou um grupo de discussão que fundou uma cooperativa aqui em Porto Alegre chamada Colmeia, aqui foi a primeira unidade na América Latina do Greenpeace em 82, e toda essa discussão que começou lá, tá? Ela foi construída, sabe, pelos dinossauros aqui, estou vendo alguns dinossauros ali conhecidos na plateia, você entendeu? Os pré-históricos aqui, e até hoje, quando a gente faz essa discussão, a gente vê as pessoas sabendo disso, mas não praticando essa ideia sustentável, não praticando essa coisa racional que é, os recursos do planeta são limitados, não tem outro planeta para ir, não tem mais onde tirar, a gente tem que ser responsável naquilo que faz, começa no cidadão e termina no cidadão, por isso que a importância de fazer essa discussão, porque o fundamental que existe na sustentabilidade, nessa conexão que a gente faz importantíssima com o software livre, nessa discussão que a gente faz a transformação da sociedade, ela tem que ser feita com o indivíduo, a coisa mais importante, o centro do universo é o ser humano, os gregos tem razão, o centro do universo é o ser humano, é aí que começa a coisa e é que termina, é com nós que faz a mudança, não é com números, não é com dados, nada disso tem sentido se a gente não ganhar essa batalha e não disputar corações e mentes de vocês também aqui para que faça a mudança, para que faça a diferença, a gente dá o exemplo, a gente tem um trabalho, a gente tem um alcance, agora, não vai adiantar nada disso, vocês vão sair dessa plateia aqui, desse painel, dessa discussão, impactados e mudados, que não leve 1% disso que a gente falou aqui para a casa de vocês, para que não vejam um recurso, entendeu, de forma diferenciada, não vai ter adiantado nada fazer isso aqui, essa discussão, esse é o grande papel nosso, de tornar-se um exército da mudança, e nós sermos agentes da mudança, multiplicadores que a gente vá para o nosso colégio, nossos colegas lá, e falem com eles da importância que tem, desde a coleta seletiva, entendeu, até o uso do recurso, nas nossas casas, nos nossos condomínios, nas nossas práticas, porque daí que se faz a diferença, e aqui, Porto Alegre, eu tenho uma grande esperança, porque eu morei aqui muito tempo, conheço a história da ecologia, aqui que nasceu, nos exemplos que eu falei, entendeu, e a responsabilidade que as novas gerações têm, com esse legado histórico que foi construído antes, para que se continue com essa ideia, para que se avance nessa ideia e faça transformação. Por isso que a gente faz um painel desse, faz essa discussão, para mostrar que existe uma sintonia clara e definida entre Banco do Brasil, Banco Público, um banco da sociedade, entre Software Livre, que é um bem público compartilhado, uma coisa generosa, e sustentabilidade, que discute a unidade dos dois, que no Banco do Brasil se chama TI Verde. Passo agora para a Lídia e para o nosso amigo Diniz, para continuar os encaminhamentos. eu gostaria de saber se o pessoal tem pergunta aí, eu fui tão brilhante que não gerou nenhuma dúvida em vocês. É o único defeito que eu tenho. Aqui, pode pegar o microfone e passar. Vamos fazer a pergunta, pessoal, vamos aproveitar, que o tema é bem interessante. Doralvino, o senhor falou ali sobre a parte... Obrigado pelo senhor. Costume, costume. o senhor falou ali da parte dos terminais de energia solar. Já há algum tempo, tem alguns locais, porque os próprios terminais de autoatendimento, na verdade, são computadores. E já teve em vários locais, até universidades, que estão tentando diminuir o consumo desse tipo de máquina. O Banco do Brasil está envolvido em alguma coisa ou ele já tem um programa para que esses terminais de autoatendimento consumam menos energia e daí contribuam também para a diminuição de consumo? Um dos critérios de aquisição do Banco do Brasil, não só computadores, mas também a questão de lâmpadas, eletroeletrônico, que a gente tem, a gente monta uma planilha, né? Então, com critérios. Um dos critérios é a eficiência energética. A gente pode trabalhar nos mais altos padrões de eficiência energética. Nós temos um problema sério, não estou reclamando, mas é que você tem que saber. O Banco do Brasil é uma empresa pública, por ser empresa pública, ele está sujeito à lei 8666, que é... Eu sou funcionária pública. Ah, então você sabe que é 8666, né? O que acontece? Com a lei 8666, a gente tem que fazer todas as compras com critérios e fazer com um pregão eletrônico. Então, muitas vezes, a gente coloca lá critérios sustentáveis, mas o que acontece? Na hora que roda o nosso pregão, aí empresas recorrem ao juiz, à justiça e tal, e muitas vezes bloqueiam pregão os nossos, porque os critérios estão lá, eles reclamam que são critérios que não são adotados em todo o mercado, que nós estaríamos favorecendo um nicho específico de empresas. A gente tem uma luta aí, dentro disso, estamos sendo ajudados, até porque tem umas normas da Ministério do Planejamento que ajudam, mas há limites legais aí nessa questão toda. É uma batalha que a gente está fazendo, justamente para mudar, para que todas as compras nossas sejam sustentáveis. e a grande discussão pessoal que existe hoje no Brasil e no mundo é de compras sustentáveis. Para vocês terem uma ideia, para ilustrar, eu participo de um comitê da BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está criando uma ISO, ou seja, uma norma internacional de, é um comitê com 15 pessoas lá, são 26 países participando, nós estamos escrevendo e vai estar até o final do ano que vem pronto uma norma internacional de compras sustentáveis. A ideia é regulamentar que nem tem a ISO 14 mil, a ISO 9 mil, quer dizer, a ISO 20 mil, tem uma ISO para compras sustentáveis. A gente está escrevendo isso, está sendo ator nesse processo, mas é uma coisa difícil, porque ainda há, entendeu, aquela preocupação, às vezes, até da própria CGU, TCU, que faça a compra mais barata. E, às vezes, a compra mais barata não é a melhor. Então, tem esse drama, esse dilema, essa disputa, mas um dos critérios nossos é, em qualquer compra que tem de eletroeletrônico, a eficiência energética. Inclusive, o data center nosso de Brasília, que foi construído recentemente com a caixa, que eu falei, cidade digital, é todo com lâmpadas lá de LED, todo o sistema de iluminação de LED, porque traz a maior eficiência energética que tem. A gente vai avançando aos poucos, é difícil o troço. Pela ordem? A certificação Procel não ajuda? Hã? A certificação Procel não ajuda? Ajuda, ajuda. Ajuda para o nosso para o 14.001, entendeu? Nós estamos quase fechando lá a certificação nossa para o 14.001, o problema nosso lá é um legado de, é a questão da, que tem da regulamentação em Brasília, de áreas públicas e tal, tem muita burocracia no meio lá, mas a parte mesmo de práticas sustentáveis a gente já tem. Pela ordem, o próximo. Gostaria de ver com vocês duas coisas, principalmente na questão de comunicação interna, uma das coisas que ontem eu ouvi falar é que a Petrobras não adotou ferramenta de correio livre porque as ferramentas de correio livre não dão vazão ao volume que eles teriam. No caso, vocês já adotam uma ferramenta de correio livre interna? Muito boa a colocação. Bom, logo no início eu já fui apresentando os colégios e não me apresentei, né? Eu sou, como está escrito aqui, Diniz, nós trabalhava com a Lídia com software livre, quer dizer, ainda trabalhamos, mas a gente tinha um escopo mais restrito e prioritário com software livre, né? O banco, ele fez vários estudos para a utilização de correios eletrônicos que fossem baseados em open source. Nós testamos várias ferramentas, Open Group Web, o próprio Zimbra, que tem até um stand aqui, e outras, né? E nós chegamos a adotar em alguns nichos específicos, nós adotamos, aliás, em alguns nichos específicos, o uso de correio eletrônico livre. No que tanja o correio eletrônico corporativo, a exemplo da Petrobras, nós utilizamos um correio que já tem um legado há mais de 10 anos, que é o Lotus Domino, né? Da IBM. Mas não foi devido a alguma incompatibilidade ou não atendimento de software ou hardware, de software livre. Porque existe já um legado grande nesse produto, né? E um processo de migração, ele não é muito sustentável, ele causa um certo impacto, né? Em todo o fluxo, a cadeia de comunicação que o banco utiliza diariamente. Mas, como eu falei anteriormente, nós temos vários estudos, e quando for oportuno para a empresa e for melhor para os investidores, para a sociedade, a gente com certeza estudará um caminho para um ambiente open source. Bom, só mais um tópicozinho aí dentro desse assunto. A Caixa tem, pelo que eu fiquei sabendo, está adotando uma ferramenta de comunicação de áudio e videoconferência interna. Vocês têm alguma previsão de usar? Estão focando em software livre ou estão buscando uma ferramenta privada? É, excelente a colocação. A exemplo do correio, nós temos também alguns estudos voltados também para open source. a gente fez vários testes com o Dindin, não sei se alguém conhece, que hoje não é mais livre, infelizmente ele virou um produto proprietário, mas aí depois ele mudou o nome para o Big Blue Bottom, não sei se alguém já utilizou aqui, que é baseado em Flash. A gente está tentando procurar padrões abertos, há exemplo do que a Google utiliza, o formato VP8, o container WebM, mas também a gente tem algumas ferramentas de áudio e videoconferência que já foram adquiridas, juntamente com o pacote de correio eletrônico, porque assim, quando a gente entra em uma mesa para negociar produtos, é que nem quando você compra um carro, você tenta negociar o melhor custo-benefício de um carro, onde ele possa ter o maior número de recursos. Então, hoje em dia, você não compra mais como há 20 anos atrás, para você colocar uma direção hidráulica, um ar-condicionado, existia uma diferença muito grande desse carro básico para um carro com esses recursos. Então, no exemplo da tecnologia, quando você faz um investimento para uma solução de comunicação, geralmente você compra um pacote inteiro, um pacote com vários opcionais. Então, dentro desses opcionais, a gente tem também recursos de áudio e vídeo dentro do pacote de correio. mas, a gente, como o banco é muito grande, tem várias subsidiárias, o banco fez aquisições, aí há pouco tempo, de grandes bancos, como o BNC, BESC, a gente, o Banco da Patagônia, na Argentina, então, nem sempre esse pacotão que a gente compra, ele pode ter um custo-benefício que atenda o tamanho da empresa, que são mais de 140 mil funcionários, fora contratados, terceirizados. Então, a gente acaba sempre adotando software livre, então, coexiste algumas soluções de mensageria, de áudio e vídeo, dentro do Banco do Brasil, com soluções proprietárias. Então, isso nos faz, além de olhar o mercado, mercado de soluções proprietárias, a gente também olha o mercado de soluções livres, porque a gente precisa ter suporte, a gente precisa ter, continuidade desses ciclos tecnológicos, independente de ser livre proprietário. Então, só respondendo, sim, a gente tem estudos, e a gente já faz algumas utilizações em laboratório, ou em nichos específicos, de open source para áudio e vídeo, conferência. Inclusive, o nosso streamer, a TV BB ao vivo, que está na nossa intranet, ela é baseada 100% em open source, e no formato web M, que é a oitava geração do Teora, que agora é chamado de VP8 pela Google, e ela usa no Google Now, em videoconferência. Vocês teriam algum exemplo específico, ou estatísticas, da quantidade de software, desenvolvimento que vocês devolvem para a comunidade de software livre? Sim. Excelente pergunta aí. O banco, ele não só investe financeiramente, vou te falar, a gente tem um contrato de software livre, que a empresa cobra, hoje, chamada de BB Tecnologia nos Presta, que o banco devolve, deixa eu consultar aqui a minha Lídia, que é ela que foi a gestora do contrato, que fez esse contrato acontecer. Quanto é o valor dele? Quanto é o valor dele? Então, esse contrato da cobra, ele emprega mais de 40 funcionários, que trabalham com open source. Os valores a gente não tem, porque isso aí já é uma outra alçada, mas a gente contrata mais de 40 profissionais, que mexem com open source, com um salário até acima da média de mercado. E, dessa forma, a gente acaba devolvendo para a comunidade conhecimento. Por quê? Porque, a partir do momento que eles trabalham com open source dentro do banco, eles consultam as comunidades, eles participam, e acabam também entregando códigos. A gente já entregou códigos no software público, o .gov.br, que é o emulador 3270, porque, assim, grandes empresas trabalham com mainframe, trabalham com grande porte. E, para poder acessar os sistemas nesse ambiente de mainframe, é necessário fazer uma emulação de terminal. Terminal como se fosse burro, ou como se fosse dar um SSH numa máquina, para você dar comandos. Então, essa emulação de terminal é super cara, o cliente que um grande empreendedor de mercado fornece, é caro, e ele é pago por usuário. Então, a gente devolveu para a comunidade um fork do produto C3270, que hoje é conhecido como PW3270, que é usado maciçamente por empresas públicas e privadas. O SQUID, que é um cache, que é utilizado para cache reverso, para proxy, nós também fizemos algumas alterações no código, na camada de autenticação, e devolvemos para a comunidade. O FTP, também a gente teve algumas correções, que também foram mandadas para a comunidade. O OPAM, que é um sistema de single sign-on, de autenticação, nós também fizemos algumas alterações, e repassamos para a Oracle, para a comunidade. Enfim, é um ganha-ganha. A gente tenta, dentro do que acho que todos aqui, tentam explorar o software livre, não apenas como uso, mas também como gerador de conhecimento, como internalização de conhecimento. Então, o conhecimento gera conhecimento. Então, a gente não, o Banco do Brasil não tem nenhuma política, que priva o funcionário de poder fornecer, esse conhecimento também de volta para a comunidade. A gente é muito agradecido por isso. Dines, outra coisa também importante, a gente participa dos fóruns, participar de um fórum desse, a gente está a financiar, para que ocorra um FISA, é uma forma de devolver para a sociedade, além de outros fóruns, software livre que a gente participa, e também tem um lance, quando a gente faz essa disseminação de uma série, alguém participou da palestra aqui ontem, a gente mostrou uma série de ferramentas que tem, internas, e de páginas, e de serviços que a gente faz internos, e de software livre, que a gente dissemina, o conhecimento dentro do banco, para os funcionários, entendeu? E a gente está formando funcionários, uma grande gama de funcionários, tem ideia daquelas ferramentas, quantos universos de pessoas que a gente consegue formar e atingir? Aquelas ferramentas que você mostrou ontem. Alguns milhares, alguns milhares de funcionários acabam acessando, 20 mil funcionários, acabam acessando, aprendendo, desenvolvendo, e isso é uma forma de tu formar, sem cobrar nada, ou seja, está formando as pessoas, disseminando conhecimento de software livre, uma coisa muito importante, que não para ali, não tem como parar, as pessoas passam a desenvolver também. Nós estamos um tempo quase estourando aí, pode passar as últimas perguntas aí? Tem muito bancário, a gente tem muito bancário que programa CSS, HTML, Java, coisas que até anos atrás eram restritas a um nicho, eram pessoas que a gente falava, rotulava de nerd, e hoje, como está todo mundo massificado, acho que todos têm smartphone, todos conhecem, sabem utilizar muito bem recursos tecnológicos, hoje todo mundo é chamado de GIC, mas até pouco tempo atrás, a gente era tipo, existia um preconceito para quem conhecia de computador, mas hoje todo mundo pode se dizer que é um pseudo especialista, ou um especialista mesmo de fato. Pessoal, o Doral Vini me deu a incumbência de controlar o tempo, porque a gente tem uma surpresa boa para vocês, que é o sorteio de um tablet, todos aqui passaram no nosso stand, retiraram um cupomzinho para preencher, colocar seu nome e e-mail, quem não fez, pode vir aqui pegar em cima da mesa, ainda dá tempo de preencher, o colega André Seves, que é funcionário do banco, uma salva de palmas para o André, é aquele que viabilizou esse presente. Nosso colega também, Marcos Vinícius Falck, que é gerente, gestor da parte de comunicação. Só um detalhe, pessoal, alguém ainda tem uma pergunta aí para fazer? Ah, tá, então o que tem a pergunta aí? Vamos lá, vamos coexistir, podem pegar aqui, preencher e fazer a pergunta. Tem três minutos. Pega o microfone ali, ah, tá, pela ordem, pela ordem, fique junto. Alô, pode fazer aí. Meu pai trabalha no Banco do Brasil, o meu pai trabalha no Banco do Brasil, em Brasília, e da última vez que eu fui ver, ele não trabalha... Pessoal, pessoal, vamos tentar ouvir a pergunta do menino aqui. Podem vir aqui, mas sem ficar falando. Obrigado. E da última vez que eu fui lá ver o trabalho, eles estavam trabalhando com o Windows e o Microsoft Office. Eu estava numa palestra hoje mais cedo do LibreOffice falando das novidades e que as próximas novidades vão ser a melhoria da interoperabilidade entre arquivos trabalhados no Microsoft Office e outros suítes de Office e no LibreOffice. Eu queria saber se com a... essa implantação do LibreOffice em algumas agências, isso não está sendo... essa interoperabilidade não está sendo um problema com as diretorias e essas coisas. Boa pergunta. Um abraço para o seu pai aí que trabalha no Banco. Estamos juntos. A questão da interoperabilidade entre formatos de documentos no Banco, ela foi objeto de estudo há nove anos atrás e nós chegamos à conclusão que era muito viável a coexistência das duas principais suítes de escritório utilizadas mundialmente, que é o Microsoft Office e o LibreOffice, conhecidos por muitas pessoas como o BR Office, conhecidos também por outras pessoas como o Open Office e quem pegou o software livre no início conhecia como o Star Office. Então, assim, essas duas suítes estão instaladas no Banco do Brasil, estão disponíveis para todo o conglomerado. majoritariamente na rede de agências, todos utilizam formatos de documentos baseados no ODF, no Open Document Format, e na automação de escritório, onde a Lídia colocou, há as duas ferramentas. Então, ora as pessoas produzem documentos em ODF, ora as pessoas produzem documentos em OpenXML. mas como a própria pessoa que fez o questionamento, houve uma evolução muito grande na versão 4 do LibreOffice, que a compatibilidade com formatos OOXML é grande, é muito grande, há pouca perda de formatação, e isso tem viabilizado essa conversão de documentos, e esse intercâmbio, a pessoa, na hora de mandar antes, salva em formato ODF, e também a opção no Banco de a gente mandar em PDF. Então, você exporta para o padrão PDF, você usa o PDF Creator, ou você usa o próprio exportador de PDF do LibreOffice, e você pode fazer esse intercâmbio. Pessoal, a Lídia aqui, desculpa, estou... virou monarca do microfone. A colega Lídia lembrou que nós temos um desafio muito legal, que está no domínio www.tecnologiasabertas.com, www.tecnologiasabertas.com.br Nós também faremos a entrega de um tablet, para quem apresentar o melhor vídeo, de tempo máximo de 5 minutos, esse vídeo tem que estar no padrão aberto, então usem o WebM, tem que ser entregue hoje, até as... até as 18 horas, esse vídeo, e ele tem que ser uma entrevista, né? O vídeo tem que se basear em alguma coisa sobre o evento, uma entrevista, com alguém importante, pode ser o Mad Dog, mesmo não falando inglês, faz mímica, ao área, o Web2B, entendeu? Alguma coisa sobre algum stand, para quem está aqui, também representando algum stand, e sem mais delongas, o Doralvino vai finalizar aqui, e a gente vai para o sorteio. Falou, boa sorte a todos, obrigado, casa cheia, bom aí, fiz e para vocês. Pessoal, rapidamente, antes de encerrar, o colega fez uma pergunta sobre a questão do quiosco solar, está faltando no Brasil ainda, um marco regulatório, para essa questão da energia, compartilhada, ou seja, a pessoa gerar energia em casa, e devolver para a empresa. Tem umas experiências em, na Aparecida do Norte, tem uma experiência em Ângela dos Reis, e algumas experiências pontuais em Brasília, e na Bahia. Está sendo discutido no Congresso, um marco regulatório para isso, para que seja feito para todos os ambientes domésticos. Já existe isso na Europa, em outros países, em algumas cidades, e o Brasil aqui, o ano que vem vai ser o ano dessa discussão, dessa questão do compartilhamento de energia, você gerar e poder devolver a energia que você não usa. Então, está em uma fase incipiente ainda, nós fazemos a nossa parte. Além disso, pessoal, está aqui, os telefones para contato, os e-mails para contato, qualquer dúvida que vocês quiserem, essa apresentação pode ser disponibilizada para vocês, também vai ser disponibilizada. E vamos então, pessoal, ao sorteio aí. E antes de mais nada, eu agradeço a presença de vocês, a paciência de vocês com a gente. Está aqui o nosso, como é que ela é? Eu não vou dizer marca, não vou fazer propaganda para ninguém. Está aqui o nosso tablet. Vamos fazer o sorteio aqui, a Lídia. Então, segura aqui o saco aqui. Lídia, vem cá fazer sorteio. Pega no saco, Lídia. Oi! Hei! Vamos lá. Lídia. Vamos lá. Quem não ganhou, manda o vídeo. Parabéns, cara. Pessoal, o cara tem sorte, hein, meu? Olha, quem não ganhou o tablet, manda o vídeo. Faz um videozinho e leva lá para a gente no stand. Até as 18 horas. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.